E o turismo dentro do Brasil bateu recorde em 2014. Foram mais de 200 milhões de viagens. O número representa 90% do mercado do setor no país. O ano da Copa do Mundo no Brasil foi também ano de recorde de viagens dentro do país. Os brasileiros realizaram cerca de 206 milhões de viagens, número 5 milhões maior do que no ano anterior. Mais de 60 milhões de pessoas viajaram para algum destino nacional em 2014. O que representa um terço da população. Apenas no período da Copa do Mundo foram 3 milhões de turistas. E viajar está cada vez mais se tornando um hábito para o brasileiro. Felipe mora em Brasília e conta que sempre usa os feriados e fins de semana para visitar a família no Rio de Janeiro e conhecer novos destinos no Brasil. As praias sempre estão no roteiro. E em 2014 ele viajou também para acompanhar jogos da Copa. Representa uma maneira de fugir do seu dia a dia, do cotidiano, dar uma quebrada na rotina. Não que a rotina seja realmente ruim, mas eu prefiro manter ela de segunda a sexta, no final das contas. Aí chegando no fim de semana, para dar aquela sacudida, enfim, tendo a possibilidade, é bom dar uma escapada aí, dar uma fugida para um lugar novo, áreas novas. O aumento do turismo doméstico tem impacto na economia do país. Tem impacto na cadeia de serviço, na cadeia de consumo. É muito importante destacar que o turismo tem uma demanda sobre outros setores. Alimentos e bebidas, automóveis, aviões, serviços de arquitetura, móveis, lençóis, ar-condicionado. E a demanda pelo transporte aéreo dentro do país também cresceu. Aumentou 5,7% em 2014. Cada vez mais brasileiros da classe CD é viagem. Tendo a viagem de avião como sendo o principal meio de deslocamento.